Olá, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo rapidamente como eu faço para fazer o torneamento e a escavação de potes pela parte interna do pote. Algumas pessoas fizeram um comentário pedindo um esclarecimento com relação a que tipo de formão deveriam usar para escavar pilão e principalmente a sua boca, então eu adianto que eu aprendi isso nos vídeos do Toninho Arteirinho, ele quando fez o vídeo da polia no motor ele usa um formão lima que ele fez a afiação na ponta que é ao lado que fica para encabar, para colocar o cabo, ele fez ali e fez do outro lado também afinando um pouco mais a ponta da lima. Por que ele não usa muito esse lado? Porque no ferro chato, na lima chata, é muito perigoso você usar ela nesse sentido, na posição de chato, você precisa usar ela de cutela porque senão ela parte, aqui a tempera é muito alta, então ele usa do lado de cá que aqui a tempera é menor e para a madeira você não precisa ter um formão temperado da forma como uma lima, mas ele faz a afiação aqui na ponta e ele fala que justamente a maneira de você tornear é afinando o bico do formão e não é com formão largo nem goivas largas, porque você tem um atrito maior na madeira, obviamente o tranco também é maior, então você vai pela parte mais fina e é aí que você aumenta um pouco mais o giro também do motor, da rotação para você poder conseguir isso, não que em giro baixo você não consiga, mas o problema é que com madeiras duras isso fica um pouco mais difícil, vai exigir inclusive muita afiação. eu fiz aproveitando uma lima quebrada, eu fiz uma ponta, inclusive ela é parecida no formato com a proa de uma lancha, ela é bem arredondada por baixo e em cima ela é reta, então eu faço esse tipo de movimento para que eu possa fazer o torneamento por dentro, logicamente que você quanto mais vai afundando, você fica com o porta ferramentas, quer dizer, o apoio do formão no torno ele fica mais distante, quer dizer, existe uma folga muito grande entre a ponta do formão e o apoio dele e aí a tendência é isso, poder acontecer um tranco e você entrar com a mão dentro da peça existe também um vídeo do Ricardo Bisconsini, eu só peço desculpas se eu não recordo agora o canal ele tem um vídeo onde ele faz portas ferramentas em L e em S, no formato de um S que é para poder entrar dentro da peça e ter apoio para poder fazer o torneamento com essa qualidade e ao mesmo tempo sem riscos de acidente. Ele tem um detalhamento muito bom, é um torneio de alta qualidade então acessando o Ricardo Bisconsini vocês vão ter também a forma dos portas ferramentas para fazer torneamento de peças internamente ele faz muito tronco então está aqui dado a minha dica, como eu faço isso aqui é afiado no esmeril ou na esmerilhadeira para quem não tem esmeril ou esmerilhadeira pode ser feito na lima, afiação, não há nenhum problema quanto a isso é que demora um pouco mais e é artesanal, é manual mas você consegue fazer com que o resultado seja eficiente também espero ter respondido, espero ter colaborado e qualquer dúvida deixe nos comentários dê um ok se gostou e até o próximo vídeo, obrigado e até o próximo vídeo